As senhoras pobres ficaram tão felizes, mas nem todas, a maioria era decente e respeitável. As senhoras pobres ficaram tão felizes, mas nem todas, a maioria era decente e respeitável. As senhoras pobres ficaram tão felizes, mas nem todas, a maioria era decente e respeitável. Seu resultado Deu a maior Confusão As senhoras pobres ficaram tão felizes, mas nem todas, a maioria era decente e respeitável. Amém. 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 Amém.